Olá, esse é o FreakTV e hoje falaremos sobre o livro Piano Vermelho, de Josh Mellerman, pela editora intrínseca. Piano Vermelho foi lançado em julho deste ano e trata-se aí de uma nova obra de Josh Mellerman, que teve a sua estreia em 2014 com Caixa de Pássaros. Sua primeira obra, Caixa de Pássaros, já obteve um grande sucesso e inclusive ganhará uma adaptação cinematográfica pela Netflix, tendo a Sandra Bullock no papel principal. Caso você ainda não conheça Caixa de Pássaros, eu vou deixar na descrição um link para a resenha do livro que a gente gravou já há um tempo atrás. Sobre o autor, o Josh Mellerman é além de escritor, cantor e compositor da banda de rock Highstrung. O escritor, que já recebeu diversos prêmios por sua obra de estreia, tem como parte de sua inspiração o hábito de escrever ao som de trilhas sonoras de filmes de terror, como Grito de Horror e Creepshow Arrepio do Medo. Com o grande sucesso aí do seu primeiro livro, já era de se esperar que os leitores, principalmente aqueles que leram Caixa de Pássaros, já depositassem assim uma grande expectativa em Piano Vermelho. Mas será que Piano Vermelho conseguiu manter o tom? Bom, o livro, apesar dele não ser assim tão longo, ele possui 320 páginas, ele é dividido em duas partes e 61 capítulos. Ou seja, ele possui aí capítulos bem curtinhos. Um detalhe do qual eu gostei bastante, pois, querendo ou não, acaba sendo um dos pontos que te faz ficar preso ao livro. Sabe aquela coisa de, ah, vou ler só mais esse capítulo, aí você vê que o próximo tem só duas páginas ou uma, e você vai, ah, vou ler mais esse, mais esse, mais esse, e quando vê você já tá no final do livro. A história, ela se passa no ano de 1957 e tem início em Detroit, tendo seu foco em um músico chamado Philip Tonka. O Philip é pianista em uma banda de ex-militares que serviram à Segunda Guerra Mundial, chamada Os Demes. A banda, que já está há algum tempo sem emplacar um novo sucesso, se dedica aí a produzir outras bandas enquanto lidam com a falta de inspiração. Mas tudo muda quando eles recebem uma visita misteriosa de um agente do governo, um militar, que quer que eles, a banda toda, entrem em uma missão que vai levá-los ao deserto do Namíbe, na África, pra que eles descubram a origem de um som misterioso. Esse som misterioso faz com que quem escute a sua frequência, mesmo que seja, assim, uma reprodução gravada ou a certa distância, faz com que essas pessoas se sintam mal e também é capaz de desarmar até as mais potentes das armas. E é justamente por isso que o exército está preocupado. Eles acham, assim, que pode ser uma arma inimiga pra uma nova guerra. O livro, ele vai intercalando, assim, a cada capítulo passado e presente, sendo que, no presente do livro, o Philip Tonka, ele já está internado em um hospital, se recuperando aí de ferimentos que seria impossível dele ter sobrevivido, mas sobreviveu e tá se recuperando com uma certa velocidade, assim, que todo mundo desacredita. O governo, ele acredita que o atual estado de Philip se deve ao fato dele justamente ter conseguido encontrar a origem do som. Mas, seja lá qual for a origem do trauma do Philip, aparentemente ele não está pronto pra falar ainda sobre isso. Pode parecer aí que eu já dei vários spoilers à história, mas isso tudo é realmente só a sinopse da história. A história, repleta de suspense, ela é, assim, na verdade, focada na descoberta da origem do som misterioso e no intrigante destino que Philip e o restante dos Dennis tiveram em sua missão no deserto. Questões que são respondidas aí aos poucos, conforme os capítulos que se referem ao passado, vão nos contando o que aconteceu na missão, de acordo com as lembranças de Philip, ao mesmo tempo aí que os capítulos referentes ao presente na história, nos mostram que pode haver, assim, uma grande conspiração por trás disso tudo. A história, ela realmente possui, assim, um suspense muito intenso que nos deixa curiosos e nos prende a ela. Se há algo que o Josh Mellerman já se mostrou ser realmente muito bom, é em criar histórias com grande suspense envolvido. Entretanto, eu tive a sensação, assim, de que o final da história, ela parece seguir um ritmo diferente do restante. Ela parece ter sido contado, não sei, um pouco mais às pressas, como se o escritor quisesse desvendar logo todo o mistério pro leitor, sabe? Aí dá a impressão, assim, de que ficou algumas lacunas, sabe? Algumas questões não respondidas. Mas se formos pensar, assim, por esse lado, talvez esse seja um estilo mesmo do escritor, porque em Caixa de Pássaros há também algumas questões não respondidas na história. Mas apesar de ter me deixado, assim, com algumas interrogações ao final da história, eu realmente gostei bastante da leitura, gostei muito de todo esse suspense envolvido, e eu recomendo pra você que é fã de ficção, de suspense e de terror. Mas, enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.